Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2 Aleluia, Deus está neste lugar, e quantos sabem disso, glorifiquem o seu nome Que são isso aqui, Senhor? Muito bom, muito bom Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia E os filhos são de santuante duro e obstinados de coração Eu te envio a eles E nos tiras, assim diz o Senhor Jeová E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde Hão de saber que esteve no meio deles um profeta E tu, ó filho do homem, não os temas nem temas as suas palavras Ainda que sejam sarsas e espinhos para contigo E tu habites como escorpiones Não temas as suas palavras Nem se assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo Não sejas rebelde como a casa é rebelde Abre a boca e come o que eu te dou Então vi E eis que uma mão se estendia para mim E eis que nela estava um rolo de livro E estendeu-se, e estendeu-o diante de mim E ele estava escrito por dentro e por fora E nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais Depois me disse, filho do homem, come E o que achares Come esse rolo E vai E fala a casa de Israel Então abri a minha boca E me deu a comer o rolo E disse-me, filho do homem Dá-te comer ao teu ventre E enche as suas entranhas deste rolo E que eu te dou Então o comi E era nem minha boca doce como mel Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra Você pode se assentar Nós lemos Todo o capítulo 2 Que não é tão grande E do capítulo 3 Nós lemos 3 versículos Quando nós Ouvimos falar a respeito de Ezequiel Se nós nos aprofundarmos A estudar a vida desse homem Nós vamos ver Uma circunstância Absurda Acontecendo E uma fé invariável Uma fé que não muda Mas uma fé Que está firmada no seu Deus Uma fé que está Alicerçada Alicerçada Em princípios Que não podem serem removidos Da sua vida Ezequiel Ezequiel era filho De uma linhagem sacerdotal Ezequiel foi criado Por um sacerdote Seu pai Nos caminhos do Senhor Ezequiel era uma pessoa Que conhecia muito a palavra de Deus Uma pessoa muito aplicada Uma pessoa muito disciplinada No que vem A ser a palavra de Deus Ou ministério Mas de repente Israel é levado Para um cativeiro E mesmo Ezequiel Ezequiel sendo Um homem de Deus Fiel Foi levado junto Para esse cativeiro Os babilônicos Invadiram Israel E os levaram Cativeiro A Bíblia tinha Sabado que Havia ali Em Israel Israel estava Com o reino Dividido Chamando-se O reino do sul O reino do norte Onde Judá Era a capital de um E Jerusalém é a capital O outro E havia ali Dois reis E de repente O primeiro rei Josias Morreu E o segundo rei Joaquim Foi levado Do cativo Foi levado Para o cativeiro O que era interessante Dizer Era que Esse Reis Esses reis Era para Israel Uma Referência Humana Muito forte Era referência De Alguém Que dominava Era referência De Alguém Que tinha Porte real E um comportamento Real Aonde Israel Olhava para eles E se inspirava Para ter uma vida Segundo o padrão Da realeza Mas de repente Amados Eles começaram A se afastar De Deus E a viver Uma vida Padrão Realeza Sem a presença De Deus Eles se distanciaram Do Senhor E começaram Amados A fazer Os seus próprios Projetos Porque muitas Vezes Nós nos enganamos Com mais Mesmo Quando nós Começamos a adquirir Algum potencial De realização Nós temos Uma tendência Muito forte A queremos Assumir o controle Das coisas E achar Que nós estamos No controle Das coisas Quando nós Conseguimos Realizações Realizações Planos E projetos É natural Do ser humano Que em algum momento Ele se ache Alto o suficiente Principalmente Se tiver alguém Para lhes inspirar Alguém Para lhes liderar Nesse planejamento Terreno É por isso Que muitas pessoas Às vezes Não conseguem Compreender As coisas Do Espírito Porque elas Padronizam As suas vidas Em coisas Terrenas Isso às vezes Lhes tiram A paz Isso às vezes Lhes roubam O sossego Porque elas Começam A comparação E de repente Elas não estão Naquele padrão Real De repente Elas não estão No padrão Em que todo mundo Está vivendo Em que a sociedade Está seguindo E então Elas começam Elas começam A se esquecer Que o mais importante É o reino De Deus Então as suas vidas Começam a ser Padronizadas Pelo padrão Da figura real Israel E é a forma E a forma mais extrema De Deus Chamar o seu povo A essência É trazendo Juízo Sobre o seu povo Quando nós Entendemos Isso Esse processo Esse princípio Do trabalhar Divino Quando nós Compreendemos A forma Que Deus Trabalha Então nós Damos Fazão Ao Espírito Santo De Deus E aí Só então Nós somos Capazes De ouvir A voz Do Espírito Amém E no meio De todas Estas vozes Que estão falando Somente uma É real E somente uma É verdadeira Que é a voz Do Espírito Amém Que é aquela voz Amado Que Deus Liberou Para mim E para você A voz Do Eterno É uma voz Que ecoa Dentro de nós Como um chofar Espiritual Que está Clamando Dentro do teu ventre Que está Clamando Dentro da sua vida Para que você Volte à essência O Espírito De Deus Ele é Relacional Ele é Um Espírito Que gosta De se relacionar Eu e você Fomos criados E se achou Lugar na criação Se achou Lugar na existência Para mim E para você Para darmos Lugar A voz Do Espírito Para sermos Um veículo Por onde o Espírito De Deus Irá se mover Aqui na terra Quando Deus Olha para você Deus Não olha para você Como um animal Deus olha para você Como uma criação Como uma primazia Como uma primazia Da sua criação Deus chama Você de filho E a Bíblia diz Amado Que em nenhuma Das suas criaturas Deus Chamou De filhos A não ser você Seu irmão A Bíblia diz Amado Que nem mesmo Aos anjos O Senhor Chamou de filhos Isso é um privilégio Absurdo Que eu e você Precisamos compreender A nenhum Dos seus anjos Jamais Chamou de filhos Mas a mim E a você Dizem Meu filho Eu te gerei Amém 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 De ver a manifestação Dos filhos de Deus Eu não sei se você está entendendo O que eu estou te dizendo Nessa hora Amém Amém Toda a criatura Toda a criação O universo Os anjos Tem uma expectativa Com relação a mim E a você Amém Que entendamos Quem nós somos E o que possuímos E a uma torcida Nos céus Quando será Que essa revelação Será clara Para eles Você está entendendo O que eu estou te dizendo Amém Amém Quando será Aleluia Que essa revelação Será clara Para eles Talvez você diga Para mim Nesta manhã Pastor eu já entendi Eu sou o filho de Deus Não é isso Não é isso Há uma Há uma expectativa Na manifestação Há uma expectativa Que você venha Ser No seu dia a dia O filho Amém Aleluia Que você venha ser Na totalidade Como ele Como ele Te gerou Como ele Te criou Amém Amém Enquanto isso Acontecer com você Você nunca mais Será esse humano Normal Amém Você nunca mais Será esse humano Normal Essa pessoa Que acorda Trabalha Descansa E dorme E acorda de novo Ah eu esqueci Você também come Quando você entender Que Deus está gerando E eu vou te dizer Amados Nesses últimos dias Deus está levantando Esse povo Com esse entendimento Aleluia Senhor Amém Há uma consciência Sendo desperta Para o povo Deixa eu dizer um negócio A você Deus dá livre-arbítrio Ao homem Mas existe um princípio Em Deus Tão profundo Que Deus Reserva Algumas particularidades Para ele Trabalhar no homem Amém Verdade Quanto ao seu Nascimento Por exemplo Você não escolhe O lugar Que você vai nascer Você não escolhe A época Em que você vai nascer E você não escolhe A família Em que você vai nascer São prerrogativas De Deus Amém Aí Deus Te gera E Deus Te cria E Deus Reserva para ele Uma coisa maravilhosa Quantos que se lembram Quando estavam No ventre da mãe Meu Deus Como era legal Estar aí no ventre Quantos se lembram Se você se lembrar Eu vou ter que orar Para você Que você não é humano Você não se lembra De nada Não foi legal Aquele dia Que você nasceu Naquela maternidade Aqueles médicos Trabalhando ao redor Da sua mãe E você nasceu Dando joia Para todo mundo Foi legal O dia que você nasceu Você não se lembra Nada disso Você não se lembra Dos primeiros anos Da sua vida Você não se lembra Como você foi gerado Como você foi criado Como você veio Você não se lembra Nada disso Até que um dia Até que um dia A sua consciência Ela se desperta Aleluia E de repente Você está conversando Com uma criança E a criança Fala pela primeira vez A palavra Deus E normalmente É papai do céu Não é assim? Ela começa A sua consciência Começa a despertar E ela começa A compreender Oh Existe um mundo Ah É uma coisa maravilhosa Eu estou curtindo Os meus dois Últimos filhos Assim de uma forma Extrema Eles estão Na fase da descoberta Descobrir que o mundo É retorno Que existe mar Que existe terra E eles estão Naquela descoberta Louca Assim É uma coisa maravilhosa Uma consciência Eles já sabem Que existem Deus Eles até já oram Ao Senhor Mas eles ainda Não sabem O que é pecado Até hoje Nós nunca tivemos Uma palavra O Samuel está com seis O Isaac está com oito Até hoje Nós nunca tivemos Uma palavra Sobre o pecado O que é pecado É por isso que a Bíblia Deus Que são seres naturais E ao mesmo tempo Seres sobrenaturais Aleluia E eu quero desafiar você Nesta manhã Ei A começar a viver Uma vida no Espírito De tal maneira Que se desperte Aí dentro de você Um sobrenatural Que já está Aí em você Aleluia Senhor Que você viva De tal maneira Filho Que você descubra Que você não apenas Nasceu Para crescer E morrer Mas você Mas você Nasceu Para que haja Uma manifestação Do Espírito De Deus Na sua vida Que você se torne Mais do que um crente PP postal Que você se torne Mais do que um crente Fervoroso Que você comece Amado A permitir Que Cristo Seja gerado Quando Cristo É gerado Em você Você começa A se parecer Com Ele O apóstolo Paulo escrevendo Aos romanos Falando que A criatura Que toda criatura Espera a manifestação Dos filhos de Deus Nos seres humanos Paulo está dizendo Que Deus O próprio Deus Tem uma expectativa Que nós nos tornemos Semelhantes a Jesus Para que Jesus De fato Seja O primogênito Dos filhos Aleluia Você está entendendo O que eu estou te dizendo Nessa manhã? Pois bem queridos Esse homem Por nome Ezequiel Começa a ouvir A voz do Espírito E começa a despertar Para isso E de repente Amado Começa uma manifestação De Deus Na vida desse homem E de repente Começa algo Sendo amado Liberado Na vida desse homem Esse homem Já era adulto Esse homem Era casado Esse homem Já tinha anos De ministério Mas de repente No cativeiro Vem sobre ele A mão do Senhor E o Espírito De Deus Entra nele E manifesta O seu chamado E manifesta-se O seu ministério Dizem os historiadores Dizem os historiadores Que Ezequiel Mas o seu filho Ainda não tinha Manifestado A glória de Deus Na sua vida Eu posso Eu posso Ficar aqui na igreja Anos Ser Doutorado Ser ensinado No doutorado Virar doutor E ainda não ter A manifestação Da glória De Deus em mim Eu posso pregar Nesse púlpito Com eloquência Com conhecimento Mas será diferente Quando eu pregar Com reverso Eu posso viver Uma vida toda Religiosa Mas será diferente Quando eu Ouvir A voz Do que clama No deserto Será diferente Quando eu ouvir A voz Do Espírito Que foi liberado Dentro de mim Lá no Éden Quando eu começar Amado Despertar Para essa voz Quando eu começar Amado Desenvolver Uma certa intimidade Com isso Quando não for mais religião Querido For além da religião Quando eu quebrar Quando eu vencer Quando eu romper Os limites Amado Do entendimento Teológico Quando eu entrar Pelo caminho Da revelação Então vai começar A manifestar Em mim Quem de fato Eu sou Para o que Eu fui criado Para o que Eu fui Gerado Agora isso Não acontece Automaticamente Como a consciência Desperta A respeito De quem Deus É Agora Deus Me chama Para buscá-lo Amém Preta atenção No que eu estou Te dizendo E isso é muito Pessoal Aliás O livro De Ezequiel Chama muito O povo A esse relacionamento Pessoal E a essa responsabilidade Pessoal Amém Uma busca Pessoal Queridos Vai além De vir à igreja No domingo Uma busca Pessoal Vai além De seguir A doutrina Da igreja As regras Do evangelho Vai muito além É uma vida Amado Que já não vive Para si mesmo É uma vida Agora que vive Para manifestar A glória Daquele Que o gerou E daquele Que o criou Deus quer Manifestar-se Através Da sua vida Diga isso Para o teu irmão Deus quer manifestar-se Através Da sua vida Deus quer manifestar-se Através Da sua vida Ele quer ser Deus Para o mundo Através De você Ele quer Tocar a terra Ele quer Tocar o perdido Ele quer Tocar o imundo Ele quer Fazer algo Através Da sua vida Mas para isso É necessário Que se manifeste A glória De Deus Aleluia Então o Espírito Entrou em mim Quando ele falava Comigo Aleluia E ele me disse Eu tenho uma missão Para você Eu tenho uma missão Para você E essa missão Não vai ser Uma missão Simples Porque aqueles Que manifestam A glória De Deus Nas suas vidas Ei Começa a andar Na contramão Da sociedade Começa a andar Na contramão Do sistema Então eles vão Olhar para você Com cara feia Mesmo É Deus Amém Se você quer viver Uma vida Amado De Associação Com o mundo Você não vai manifestar A glória Agora Agora filho Se você Se você Colocar Como algo Em primeiro plano Manifestar A glória De Deus O Senhor Diz Eles vão olhar Para você Com cara feia Eles vão olhar Para você Com semblante duro Mas não pare Mas não pare De buscar Não pare De ser O que eu Determinei Para você ser Eles irão Discordar Da mensagem Que você Irá falar Eles irão Discordar Do modo De vida Que você Irá viver Mas meu filho Não mova-se Não se mova No lugar Para que se manifeste A minha glória Para que o meu espírito Te use Para que manifeste-se A glória Do unigênito Do Pai Para gerar Em você Há um projeto Um propósito Para que você Venha Amém Amém Algumas pessoas Acham que eu fui Criado apenas Para adorar A Deus E estar diante Dele Num domingo Como esse E quando cantar Louvores Eu dizer Tu és Sim Tu és E chorar Na presença Dele É mais que isso Porque Deus Já tem os seus anjos Que adoram Ele não precisava De criar um suplemento De adoração Presta atenção Deus não precisava Criar um suplemento De adoração Só porque Satanás caiu Não Deus te criou Para manifestar Em você Amém Uma reprodução De quem é Jesus Amém 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 A intenção de Deus Na sua vida É reproduzir Jesus Amém É de reproduzir O Cristo Que você amado Viva nesta terra Ah Se toda a igreja Entender Eu vou dizer algo A você A igreja está começando A entender Amém Amém No mundo inteiro Amado A igreja está despertando Para compreender A igreja está começando A entender Sabe aquela consciência Do Espírito Que eu acabei de dizer Então em alguns lugares Do mundo Em vários lugares Do mundo Há um povo É pequeno É verdade Mas há um povo Que já começou A entender Eu tenho que ser Igual a Jesus Igual a Jesus Aleluia A glória Por um lado O referencial tem que ser O referencial tem que ser Os céus Porque quando o referencial Foram os céus Os céus se manifestarão Aqui na terra Aleluia E está chegando o dia De que o céu se manifestarão E que o céu se manifestará Aqui na terra Aleluia Porque é o povo Que tem entendido Esse princípio E é o povo Que está buscando Esse princípio Que não são apenas Crentes de banco Não são crentes Que estão em busca De títulos Porque o mundo ama Dar rótulos para nós Ah você se formou nisso Então você é isso Ah você se formou naquilo Então você já é aquilo Ah não tem mais nada Para você se formar Então agora você se torna O grão mestre A verdade É que Deus não está em busca De nada disso Deus está em busca Amado De que manifeste-se em você Aquilo que Deus criou Para você ser Que Deus criou Na sua vida Algo tão poderoso Você foi criado Para algo tão poderoso E talvez você tenha vivido Tão pouco do que Deus te viu Talvez você acha Que já está vivendo Tem algo mais Amém Aleluia Deus tem um relacionamento Mais profundo Aleluia Senhor Mas sabe o que é Pastor É que a condição O ambiente O ambiente Onde eu vivo Não permite Que essa glória de Deus Se manifeste Filho Um ambiente De cativeiro Um ambiente Onde a pessoa Está sendo Sustentado Por ração Foi nesse ambiente Onde manifestou-se A glória De Deus Em Ezequiel Ezequiel Estava cativo Em Babilônia E mesmo em Babilônia Eles recebiam Apenas uma ração Diária Para a sobrevivência E foi nesse ambiente Onde ele começa Uma busca Por Deus Que o Espírito de Deus Vem E toma ele Eu profetizo nesta manhã Que o Espírito de Deus Venha E tome a tua vida Que o Espírito de Deus Comece a fazer Algo diferente Em você Que o Espírito de Deus Comece a dar Um novo sentido Na sua busca Para com Deus Que existem Algumas pessoas Que buscam A Deus Com sentido errado Existem pessoas Que buscam A Deus Quase que querendo Transformar A terra No céu Quase que querendo Introduzir A terra No céu É o contrário É o céu Da terra Venha nós O teu reino Não é Deus Nós levamos a terra Para o teu reino Não Deus O teu reino Entra no ambiente Onde eu estou Existem muitas pessoas Buscando a Deus De forma errada Existem pessoas Querendo Que Deus Venha E transforme A sua terra E que Deus Pegue essa terra E leve pra dentro Do céu Tem gente Amada Que se pudesse Transformaria A sua Canaã No Egito Só pra não se esquecer De onde saiu Mas Egito Não cabe Dentro de Canaã Os céus Venham Ao teu encontro Os céus Venham Querido O que eu estou falando Aqui pode parecer Até meio loucura Que eu estou te dizendo Mas se você não viver Isso Não vai manifestar E a criação Vai continuar Na expectativa De quanto você Vai entender Quem você é De quanto você Vai entender O que você possui Ah, você possui Muito Há um Espírito Há um Espírito De Deus Se movendo Aí dentro De você Há uma unção Amado Se movendo Aí dentro De você A Bíblia diz Amado Que nesse processo Todo Deus Pega Ezequiel E diz pra ele Olha filho Abre a tua boca Não sejas rebelde Quando eu Amado Não quero viver Esse tipo de vida Que eu estou Pregando pra você Eu estou me rebelando Contra o Criador Porque o Criador Me criou pra ser O que ele Desenhou que eu fosse O que ele Sonhou que eu fosse Quando eu não estou Sendo o que ele Determinou que eu seja Eu estou me rebelando Contra o meu Criador E eu não estou Manifestando a glória De Deus Eu manifestar A glória De Deus Filho Eu tenho que começar A me achegar A ele Eu tenho que começar A desenvolver Um relacionamento Para alguns Isso parece Algo tão difícil Para alguns Isso parece Algo tão distante Mas não é É só você Abrir o seu coração E você vir Do jeito que você estiver Você pode vir Do jeito que você estiver Que essa transformação Vai acontecer Você só tem que se expor E não desistir De ser o homem Que Deus disse que você é A mulher Que Deus disse que você é Talvez você ainda Tenha alguns vícios Talvez você ainda Tenha alguns pecados Talvez você ainda Lute contra algumas coisas E você está dizendo Aí dentro do seu coração Eu não consigo Consegue sim É só você não Desistir de ser Aquilo que Deus Diz que você é Continua lutando Contra isso Continua clamando Ao Senhor Continua lutando Continua resistindo Continua mostrando Força Aleluia Continua indo De encontro Ao que Deus disse Até respeito Amém Ah, mas eu tropecei Não tem problema Continua indo Amém Ignora o tropeço E continua buscando Aleluia Continua Amém Até que se manifeste em você Quem Deus disse que você é Aleluia Não se entregue Ao mundo Continue lutando Alguns tem maiores facilidades De dizer não Outros já não tem Tanta facilidade Mesmo que não tem Facilidade de dizer não Continue lutando Contra isso Amém E continue dizendo Manifesta em mim Senhor Quem o Senhor Diz que eu sou Amém 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 Quando você Cometer algum pecado Filho Não joga Não joga toalha Não Não se renda Não Diga assim Deus Sim eu pequei Mas eu confesso Meu pecado Conserta-me Para que eu seja A pessoa Que o Senhor Diz que eu sou Um dia Essa carne irá morrer E um dia Ela irá dar lugar Para o teu espírito A minha natureza Senhor Ela irá morrer E o teu espírito Irá se manifestar Na minha vida E as pessoas irão olhar Para mim E irão ver a transformação Amém Aleluia As pessoas irão olhar Para você E irão ver a transformação Eu profetizo isso Em nome de Jesus As pessoas irão olhar Para você Irão ver que você Está diferente Aleluia Aleluia Uma pessoa Uma pessoa que se torna Um embaixador Do reino de Deus Não é uma pessoa Que vai adequar A terra aos céus Mas é uma pessoa Que vai atrair Os céus Na terra Uma pessoa Que vai estar Apaixonada Pelo reino de Deus Em ponto de abrir mão De tudo Aleluia Mesmo estando em cativeiro Aleluia Ezequiel não deixou De ser profeta Mesmo estando em cativeiro Ele estava cheio De questionamentos Por que Senhor Eu vim parar Neste lugar Deus Por que O Senhor permitiu Os nossos reis morrerem Por que O Senhor Permitiu Que Babilônia Dominasse sobre nós E agora Nós estamos aqui Nessa situação Medilquia Por que Ele não deixou De perguntar Isso para Deus Mas ao mesmo tempo Ele não deixou De buscar A Deus Amém E de dizer Senhor manifesta Tua glória Aleluia Senhor Senhor manifesta Tua glória Em mim Eu sou o teu templo Presta atenção O templo Havia entrado Em degradação Em Jerusalém Mas Ezequiel Entendeu Eu posso ser o templo Aleluia Babilônia 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 entrou E Deus permitiu Que isso acontecesse Destruiu a estrutura Religiosa De Israel Presta atenção Porque eu estou Quase terminando Deus permitiu Que a estrutura Religiosa De Israel Fosse toda destruída Incluindo o templo Os babilônicos Derrubaram as portas Do templo Os babilônicos Entraram E levaram Os utensílios Do templo Que eram sagrados Levaram Os sacerdotes Para a cadeia Acabou O sistema Religioso Em Israel Mas um homem Chamado Ezequiel Sente saudades De Deus Aleluia Aleluia Eu não sei quantos aqui Sentem saudades De Deus Amém Amém Ezequiel Ezequiel Sentiu saudades De Deus E começou A buscar A Deus Aleluia E de repente A sua consciência Milisterial A sua consciência Espiritual Desperta E ele diz Eu posso Ser o templo Onde a glória De Deus Pode se manifestar Em mim E através De mim Aleluia Aleluia Meu Senhor Deus está levantando Nesses dias Uma igreja Que está entendendo Uma igreja Que está Compreendendo Que ele É Que ela É o templo Que não são as quatro paredes Mas que a própria vida É o templo Aonde Deus Irá manifestar Essa glória E aí você está Incluído De uma revelação E de uma missão De revelar A santidade De Deus E a majestade De Deus Amém Diga o teu irmão Santidade de Deus Diga a majestade Diga a majestade Majestade de Deus Ei Olha Se você não viver De tal maneira Que manifeste Na sua vida A santidade De quem Deus é E a majestade De quem Deus é Você ainda não é tempo Amém Amém Aleluia Viva de maneira Que manifeste A glória De Deus Amém E de repente Deus diz Olha não seja rebelde Abre a boca E como que eu te dou Antes de você ir Você tem que se alimentar Amém Aleluia Tem crente que alimenta a carne Que alimenta a alma Mas não alimenta o espírito É verdade Tem que alimentar Tem que orar Tem que pagar o preço Amém Tem que ouvir coisas Que edificam Falar Coisas que edificam A Bíblia diz Salmão de ano Entre nós Com cânticos espirituais Tem que ser assim No dia a dia Amém E assim você irá Manifestar a glória De Deus E de repente Ele estende a mão E ele então Dá um rolo De um livro Para ele comer Esse rolo Estava escrito Por dentro E por fora Amém Aleluia E é isso que Deus Quer de mim De você Amém Aleluia Uma transformação Por dentro E por fora Amém Não pode ser Uma transformação Aparente apenas Tem que ser Profunda Amém Tem que ser Por dentro E por fora Amém Abre o seu coração Nessa vida Amém Amém Abre o seu coração Nessa vida Amém Ele diz Então eu abri a minha boca Amém E ele me deu a comer o rolo E ele disse Dá de comer o teu ventre Enche as tuas entranhas Desse rolo Que eu te dou Então eu comi Eu procurava o Senhor Tu és o meu amor maior Amém Aleluia Se você entendeu Que o Espírito de Deus Te disse Você vai comer Esse pio Aleluia Aleluia Que vai amar o seu Por dentro E por fora Você vai encher o teu ventre Você vai sair cheio Neste lugar Neste lugar Nesta manhã Ei Aleluia Cheio dessa revelação Transformadora Sim Maravilhoso E a minha oração É que nunca mais Você seja o mesmo Amém A minha oração É que nunca mais Você seja igual Aleluia A minha oração Aleluia Senhor Amém 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 Eu tenho que mudar Isso e aquilo não É a partir de agora Amém Porque tudo aquilo Que você quis mudar E não conseguiu É Ele quem vai fazer Amém Porque aquilo Que você tentou ser Até agora E não conseguiu Amando o Senhor Vai vir sobre você Amém Amém E o Espírito de Deus Ele vai entrar Na sua vida Amém E ele vai começar uma obra de transformação Não estranhe, porque essa manhã você vai se sentir um pouco estranho Durante essa semana você vai continuar se sentindo um pouco estranho Aí você vai se lembrar de mim Você vai se lembrar do que eu falei pra você Se durante essa semana você começar a sentir uma angústia Não se preocupa não Que alguma coisa está se movendo aí dentro do seu bem Se essa semana você tiver sonhos proféticos, visões proféticas, audição profética Não se assusta não Alguma coisa está começando a mudar aí Isso vai começar a mudar de tal maneira que você vai começar a questionar-se Você vai se questionar E você vai dizer quem sou eu Que Deus é esse que está nos céus Como uma criança que desperta na sua consciência Você vai despertar no Espírito Eu profetizo um despertamento espiritual na igreja Quando nós falamos sobre o despertamento espiritual as pessoas não entendem muito bem o que nós estamos falando É disso que nós estamos falando Despertamento espiritual é uma consciência plena de quem você é E de que o Espírito Santo se encaixa perfeitamente no teu ventre Amém Aleluia Espírito Santo ele se encaixa perfeitamente no seu ventre É meu pai Despertamento espiritual é o profetismo desta noite Aleluia Coloca-se de pé no nome de Jesus Jesus Amém 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 Paulo